Eu também achei! Que maravilha! Pessoas grandes! Pessoas grandes estão vindo! Olá! Sou eu, Lucy! Ah, acalmense, cidadãos! É só a Lucy! Nós pensamos que fosse alguém perigoso. Pessoas grandes têm pés grandes. É! E não gostamos de ser pisoteados! Opa! Desculpe por pisar no senhor. Eu não vi o senhor aí. Ah, tudo bem. Que bom que era só você. Mas não sou só eu. Minha professora, Tia Cookie, está trazendo toda a turma aqui hoje para um passeio na floresta. Várias crianças grandes e uma professora grande! Eles não conseguem ver as fadas. Nem os doentes. Nem a Dona Bruxa. Nem os anões. Nem o Barba Vermelho, o Pirata Doente. Sim, sim, sim. Todos do Pequeno Reino devem ser mantidos em segredo. Olha só! É a minha turma! Estão vindo! Rápido! Para suas casas! Fechem as janelas e portas! Uau! Será que eu estou vendo mesmo pequenas janelas nos cogumelos? Muito bem. Fiquem juntas, crianças. Sim, Tia Cookie! Aqui estão alguns cogumelos. Marquem os cogumelos em suas listas. Cogumelos! Tia Cookie, todos os cogumelos têm mesmo janelinhas neles? Ah, não. Lucy, essa foi por pouco. Sim, mas acho que conseguimos escapar. O próximo da lista é um carvalho. Então vamos procurar um por aqui. Ah, não! Eles estão indo para a grande árvore dos doentes. Temos que chegar lá primeiro. Pessoas grandes! Pessoas grandes! Estão vindo para cá! Ah! Pessoas grandes! Pessoas grandes! Todos para dentro da árvore! Aí vem eles! Fechem as janelas! Ótimo! Parece uma árvore normal. Olha! Tem um homenzinho aqui! Ah! Chegamos! Nós sabemos que é um carvalho pela forma de suas folhas. Tia Cookie, os carvalhos sempre têm homenzinhos morando dentro deles? O quê? É claro que não! Marquem o carvalho em suas listas, crianças. Carvalho! Ufa! Essa foi por pouco. É, nem me fale. Muito bem. Os próximos na lista são os insetos. Por aqui, crianças. Eles estão indo em direção ao pequeno castelo. Nós temos que chegar lá primeiro. Esperem por mim! Papai! Papai! Pessoas grandes chegando! Pessoas grandes? Rápido! Fechem as janelas! Ótimo! Estamos totalmente escondidos. Escondidos? Mas e quanto ao castelo? Ah, talvez ninguém perceba. Não perceba? Não perceba? Um pequeno castelo de fadas com uma bandeira no topo? Já sei. Farei uma mágica para deixar o castelo invisível. Brilhante, babá. Invisível, invisível, castelo desapareça. Invisível, invisível, castelo desapareça. Um castelo! Este campo aqui é um lugar perfeito para os insetos viverem. Acho que acabei de ver um castelo. Depois ele ficou invisível. Ah, que imaginação fantástica vocês têm, crianças. Ah, o quê? Parece ter alguma coisa aqui. Posso sentir uma torre com uma bandeira no topo. Ah, Tia Cookie, talvez tenham alguns insetos por aqui. Ah, é, pode ser. Insetos. É isso que estamos procurando. Tia Cookie! Olha, eu achei um inseto! Uau, uau! Maravilha! E alguém aqui sabe como se chama esse inseto? Gaston! O quê? Ah, é... Quer dizer, é uma joaninha. Uau, uau! Muito bem, crianças. Marquem inseto na lista de vocês. Inseto! E agora vamos para o lago. Eu acho que é por aqui. Que maravilha! Estão se afastando do pequeno castelo. Mas eles estão indo em direção à casa da Dona Bruxa. Não há tempo a perder. Como podemos esconder a Dona Bruxa? Ela é enorme! Talvez ela possa fingir que ela não é uma bruxa. Boa ideia, Ben. Olá! Olá, Dona Bruxa! Ouça, não temos tempo para explicar. Mas precisa fingir que não é uma bruxa. Está bem. Quem sou, então? É apenas uma senhorinha muito boazinha. Está bem. Aí vem eles! Lembre-se, é uma senhorinha muito boazinha que não machucaria uma mosca. Está bem. Olá! Eu não sou uma bruxa. Sou só uma senhorinha muito boazinha que não machucaria uma mosca. Bom, eu fico muito feliz em saber. Meu nome é Tia Cookie. Eu sou Dona Bruxa. Seu nome é Dona Bruxa? Sim, mas não sou uma bruxa. Sou só uma senhorinha muito boazinha que não machucaria uma mosca. Ah, que bom. Sabe nos dizer onde fica o lago? Sim. Sigam reto pelo caminho e passem pelas árvores. Não tem como errar. Isso que a senhora está usando é um chapéu de bruxa? Sim. Mas eu não sou uma bruxa. Mas você se chama Dona Bruxa. Sim. E você se chama Tia Cookie. Mas nenhuma criança é sua sobrinha. E por falar em crianças, se alguém quiser fazer um lanche, é só tirar uma telha. São biscoitos de gengibre, sabe? Obrigada, Dona Bruxa. Tchau. Tchau. Eles não desconfiaram de nadinha. Mas agora eles estão indo para o lago. E é lá que o Pirata Duende Barba Vermelha navega com seu barco. Temos que avisar a ele. Alô? Pirata Duende Barba Vermelha falando. Ouça com atenção. Pessoas grandes estão indo em sua direção. Já posso ouvi-las? E não tenho tempo para me esconder. Finja que é um brinquedo. Pode deixar. Só um brinquedo. Aqui está o lago. Eu achei um barco de brinquedo. Tem um boneco nele. Ah, é o Barba Vermelha. Quem é Barba Vermelha? Quer dizer, o boneco tem uma barba vermelha. Alguma criança deve ter esquecido isso. Vamos colocar aqui onde possa ser visto. Tia Kuki, eu achei alguns girinos. Maravilha. Marquem girinos na lista de vocês. Girinos! E o passeio de hoje na floresta terminou. Agora vamos voltar para a escola, crianças. Sim, Tia Kuki! Muito bem, Barba Vermelha. Eles não desconfiaram de nada. Foi por um triz, mas deu tudo certo. Eles já passearam por todo o pequeno reino e mesmo assim nós não fomos descobertos. Sim, muito bem, pessoal. As pessoas grandes não fazem a menor ideia de que nós pequeninos vivemos aqui. Eles não viram a grande árvore dos duendes. Nem o pequeno castelo. E eles não conseguiram descobrir que a dona bruxa é uma bruxa. Tudo que posso dizer é ainda bem que eles não toparam com o gnomo. Da-di-da-di-du-da. Ah, o gnomo! Da-di-da-di-du-da. Olá, como vão todos? Olá, por acaso está indo a alguma festa fantasia? Festa? E tem comida de festa lá? Eu gosto de comida. Ah, estamos num passeio na floresta. Ah, é? E o que vocês viram nesse passeio na floresta? Nós vimos cogumelos. E insetos. E girinos. Cogumelos, insetos e girinos. Mas tem muito mais coisas para ver. É mesmo? Tem os duendes e as fadas. O quê? Aquele linguarudo está contando tudo para eles. Como podemos pará-lo? Eu sei. Vamos lá, Gaston. Sim. Os duendes moram numa árvore. Em um carvalho? Sim. Ele tem um monte de janelinhas. Tenho quase certeza que eu vi um castelo. Você viu mesmo. Por que está lá? Ah, as fadas mais ricas vivem em um pequeno castelo feito de tijolos bem pequenininhos. E tem uma bruxa? É claro. Ela se chama Dona Bruxa. E as fadas vivem aqui nesses cogumelos? Sim. Isso é uma aldeia secreta de fadas. Ui, o que foi? Senhor Gnomo, as pessoas grandes nunca devem saber sobre o pequeno reino. Ah, mas é claro. Podem deixar comigo. Pois é. Sabem tudo aquilo que eu estava falando sobre cogumelos, insetos e girinos? Sim! Certo. Tudo o que eu falei a vocês depois disso, esqueçam. Esquecer. Sim. E não existem anões mágicos, dragões ou gnomos aqui nessa floresta também. Tudo bem. Vamos, turma. Pra casa agora. Tchau! Tchau! Acho que nós conseguimos escapar dessa vez. Tchau, pessoal! Tchau, Lucy! Foi por pouco. Pouco? Você contou tudinho pra eles. Mas eu também falei pra eles esquecerem tudo. Enfim, o pequeno reino está seguro de novo. Sim! E tudo isso graças a mim.